No começo do século passado, Einstein previu que seria possível converter luz em massa. Para isso, seria necessário esmagar dois fótons com força suficiente para gerar um par elétron-positron. O processo é chamado Breit-Wheeler e foi apresentado pela primeira vez por Gregory Breit e John A. Wheeler em 1934. Embora funcionasse em teoria, a observação direta do fenômeno envolvendo apenas dois fótons não aconteceu ainda, principalmente porque os fótons precisam ser extremamente energéticos, como os que compõem os raios gama, e ainda não temos a tecnologia para construir um laser de raios gama. Agora, físicos dizem ter encontrado uma maneira de contornar este obstáculo, usando o colisor relativístico de íons pesados, RH e C. Mas o que os íons acelerados têm a ver com as colisões de fótons? Vamos tentar explicar. O processo começa com a aceleração de íons, que é o nome que se dá a núcleos atômicos desprovidos de seus elétrons. Como os elétrons têm uma carga negativa e os prótons dentro do núcleo uma positiva, a separação deixa o núcleo com uma carga positiva. Quanto mais pesado o elemento, mais prótons ele possui e mais forte é a carga positiva do íon resultante. A equipe usou íons de ouro, que contém 79 prótons e uma carga poderosa. Quando os íons de ouro são acelerados a velocidades muito altas, eles geram um campo magnético circular, que pode ser tão poderoso quanto o campo elétrico perpendicular no colisor. Quando eles se cruzam, esses campos iguais podem produzir partículas eletromagnéticas ou fótons, que ficam viajando ao redor do núcleo atômico como uma nuvem. No colisor, os íons de ouro foram acelerados a 99,995% da velocidade da luz. Quando os íons se perdem, suas nuvens de fótons podem interagir e colidir. As colisões não podem ser detectadas, mas os pares eletropósitrons resultantes podem. Só tem um problema, o processo pode gerar fótons virtuais, que duram menos tempo e tem massa diferente dos reais. Para ser um verdadeiro processo Breitwiller, dois fótons reais precisam colidir, não dois fótons virtuais, nem um fóton real e um virtual. Para saberem quais pares eletropósitrons são gerados pelo processo Breitwiller, os físicos usam o ângulo entre as duas partículas produzidas. Os ângulos de mais de 6 mil pares eletropósitron foram examinados no experimento. E os cientistas descobriram que eram consistentes com as colisões entre fótons reais. O processo Breitwiller em ação. Também medimos toda a energia, distribuição de massa e números quânticos dos sistemas. Eles são consistentes com os cálculos da teoria para o que aconteceria com fótons reais, disse o físico Daniel Brandenburg, do laboratório Brookhaven. Nossos resultados fornecem evidências claras da criação direta em uma etapa de pares matéria-antimatéria a partir de colisões de luz, conforme originalmente previsto por Breitwiller, concluiu o pesquisador. A pesquisa foi publicada na Physical Review Letters. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. was Coc sehr fermo do mundo. Perfeições Três de Terroia Liberiaριas – E shows them as Legenda Adriana Zanotto